Olá, olá, olá! Bom dia com alegria! Bom dia! Boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Não sei o horário que meus amores vai ver meu vídeo, mas sejam todos bem-vindos no canal! Hoje eu tô assim, ó gente, com alta astral maravilhoso! Tô passando boas vibrações pra vocês, pra vocês verem meu vídeo até o final do Apulão Comercial, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e bora! Bora botar pra crescer esse canal da Terezinha! Meus bebês, deixa eu falar aqui pra vocês! Olha, eu recebi, gente, uma orquídea nesse cachepó, olha que coisa maravilhosa, coisa mais linda, mais cheia de graça, foi minha filha que me deu, deixa eu mostrar aqui pra vocês, meus amores, hoje eu quero falar de orquídea! Amores! Aí eu tirei ela daqui, né, porque assim, ela tá com as folhinhas desidratadas, essas duas folhas, gente, ela tava bem assim, bem, borocrossou, borocrossou! Aí eu peguei e coloquei ela ali na água, gente, mas ela tá soltando raizinha nova aqui, mais uma raiz nova aqui, e ela tá com várias raizinhas novas, aqui também tá soltando raiz nova, ó! Então, quer dizer que ela tá bem! Aí eu coloquei ela na água, gente, deixei de um dia pro outro, não é bom fazer isso, mas é porque ela tava muito desidratada com o calor, olha pra vocês verem as folhas, a folha murchinha, né, mas ela já deu uma hidratadazinha. Vamos botar aqui dentro, meus amores, eu nem sei a cor dela, sabe? Porque foi minha filha que me deu e ela já me deu sem afloração. Não vou cortar essa arte, porque essa arte, a gente não pode cortar ela, porque nessa arte é onde às vezes nasce e muda e às vezes, né, ela continua aqui e não pode tirar, se você tirar, tirar a força da orquídea. Ai, barulho! Meus amores, deixa eu falar pra vocês, lá no sítio eu fui apanhar caju e tem uma árvore que ela é bem parecida com o pé de caju, só que não é cajueiro. E aí eu achei essa orquídea na folhinha da árvore, gente, olha aqui, eu, né, que não sou bobo nem nada, ranquei ela, né, e trouxe, vou estar fazendo um replantio dela também. Mas o vídeo de hoje é esse, eu quis trazer pra vocês, gosto de estar trazendo novidade com meus bilhões, com meus amores, com meus seguidores, né, e é isso. Aí eu trouxe pra vocês hoje essa maravilha, deixa nos comentários, fala se vocês gostaram, se vocês gostam de orquídea. Tchau. Tchau.